Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Estamos aqui no Paraguai, galera Olha como nós estamos aqui, olha A geladeira dos deuses, olha O que é essa parada aqui? Vamos ver o nome aí Blend Cermononim? Peptídeo Peptídeo? Peptídeo Caralho, esse cara está como, velho No Brasil, não sei se chega isso aqui não Peptídeo também? Sim, todos esses aí são peptídeos E aqui, peptídeo? Também E aqui? Também, todos esses aqui Caralho, olha os caras americanos Aqui é o puro, fala-se Genetropin? Caralho, velho E aqui, mano, só o estoque, mano O que é isso aí? Mais GH É o puro esse, mano? Sim Aqui tem na geladeira também Fazer uma preparação aqui no Paraguai, velho Caralho, velho Caralho, velho Caralho, do Cooper Frag Aqui é só o puro, galera HGH Frag Olha isso aqui, mano Isso aqui é o que? Botox, né? Botox Caralho, o estoquezinho dos caras, velho E a pandemia, pai? Diminuiu as vendas aí? Sim, temos mudou um pouco Mas agora estamos levantando de a pouco Está voltando? Está voltando E esperemos que melhore Qual que é o item que mais sai aqui que você acha? O que mais vende? E o GH são o que mais vende Está bom, outro É de hormônios? De hormônios? É, nantato Trimbolona O que você usa daqui? Tudo? Meus companheiros que usam Ah, os caras estão shapeados, mano É que a gente não pode gravar uns gigantes ali Mas os caras usam Virou a olho e eles estão injetando Exatamente, é assim mesmo Imagina, galera Você trabalha na parada Do nada já Ah, vamos ali, puta Toma frangão Vamos tomar, mano Olha isso aqui, velho Galera, estamos no Paraguai Estamos aqui na Boss Medical Empresa que... E vocês vendem para qual país? Vendemos em quase toda a América do Sul E aqui é permitido a venda? Sim Aqui tudo tem nota fiscal? Sim Então, galera, aqui tudo é legalizado, tá? Não estamos em uma empresa clandestina no Paraguai Tudo que tem aqui tem nota fiscal Tudo tem... Isso aqui é o que, pai? Isso aqui é o Carbistrong É o Carbistrong É para ficar loucão? Não, não, esse é para relaxar Mano, é maconha isso aqui? Não, não, esse não tem THC Deixa eu ver, mostra aí Eu fumo isso? Sim É subindo igual É que eu fico doidão, fala Não, 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 é só para relaxar Pessoal que tem dores crônicas Eu pude tomar isso aqui Caraca, é tudo legalizado aqui? Tudo, tudo Tudo tem nota fiscal? Tudo tem Caraca, galera Então, mano Olha o estoquezinho Imagina trabalhar aqui, velho Trenabolic Aqui tudo bem? É Trembolona? Sim, isso é Trembolona antes Mas não era uma... A Trembolona não é verde? Conheço Não, esse aqui é a Enantato A Trembolona é Enantato Ah Legal pra caralho Olha isso aqui, mano Primo Bolic Esse Primo é lá Enantato Proviron Turinabol Primo Laps Caraca, o estoque aqui tá como, mano? Tem outro estoque não, né? Tem Dá pra ver lá? Vamos aí Vamos lá? Vamos Caraca, o estoque aqui de GH tá tendo, hein, mano Caraca, mano Caraca, mano Beleza Boobolic Trenabolic Trenbalona Caraca, aqui, mano Estanozonal Toda lá, fio Você tem o mel que deixa Não Não, temos mesmo Mas temos Tipo Tipo Chiclete Tem chicletinha, pai? Tipo Tipo assim Se eu tomar Ficou taradão mesmo? É Mais ou menos É chiclete? Caraca, vamos ver esse, pai Vou comer agora Androlona Caraca, estoque dos Então aqui vocês não trabalham Com nada ilegal Durante o país Tudo legalizado Tudo legalizado Aqui é tudo legalizado Então, galera Aqui tem tudo Nota fiscal Tudo legalizado Tudo Estamos no Paraguai De ressaltar isso, né? Pra galera não Não achar que é Ilegal O instrumento Caraca, estoquezinho Tá como? Caraca, quantos dólares tem aqui? Na verdade não dá pra saber Mais ou menos? Fácil Fácil vai ser uns 20 mil Dólares? Uhum E o estoque todo aqui? O estoque vai dar uns 3 milhões 3 milhões de dólares? Ou reais? Não, dólares Caraca, véi 3 milhões de dólares De Tem mais ou tem menos? Ah, por aí, né? Tem um pouco mais talvez 3 milhões, cara Só pra ressaltar, galera Estoquezinho Uma empresa América É Empresa Paraguaia Tudo legalizado Né? Então eu estou fora do país Antes que venha falar isso aqui Essa é a pura, mano É Propionato Testosterona 3 milhões de dólares, velho Não Você conhece um amigo aí Que usa as paradas, mano Esse é o puro, viu, galera? Esse é Primobolan Primobolan Não, é Alfa Farma Essa é a pureza, mano Caraca, véi 3 milhões Ah, e os caras Os funcionários usam as paradas? E nunca deve, tipo Sumir uma trimbolona Sem querer Sempre, sempre Caraca, véi Galera, sabe o que eu fiquei? Eu fiquei com vontade de treinar, véi Eu olhei pro meu braço Ver a veia aqui Eu falei, ah, mano Vou voltar, véi Então sempre some Por isso que os caras Estão shapeados Estão olhando Perguntei pra ele O que ele trabalhava O que ele falava? Nada Nada O que você faz aí, pai? Trabalho Trabalho do que? Como? Você faz o que aqui? É, como tu fala Pago as mercadorias Ah, esse é Paraguai Tá acompanhando a Nara aí? Sim, olha aí As pura? Sim As pura o suco do Emílio Verde? Claro Você acompanha o canal lá? Acompanho Pô, velho Feliz pra caralho aí Tamo junto Você não tem nenhuma prima não Pra ir pra mansão, pai? Prima Irmã? Irmã não também Tia? Tia? Bonita? Mais ou menos Solteira? Solteira Meti o marcha pra nós, pai Aí sim Então é isso, galera Acabamos de comer Eu tava com a galera da Boss Medical, né Uma empresa de... Que revende anabal autorizado Aqui no Paraguai, né E vamos... Comprar a placa de captura Ali pro canal Mansão Grey E vamos... Vamos...